O governador José Ivo Sartori reuniu-se na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini com representantes da Iara Brasil Fertilizantes S.A. Na audiência, o presidente da empresa, Lauri Hansen, apresentou projetos de expansão como o aumento da capacidade de produção também para fora do Rio Grande do Sul. São basicamente investimentos nas nossas unidades de fabricação em Rio Grande, onde nós recentemente adquirimos os ativos da Mung Fertilizantes e estamos avaliando a expansão da nossa capacidade de produção e para inclusive poder exportar para fora do Rio Grande do Sul. A previsão de investimentos pode chegar a um bilhão de reais no período de cinco anos. Nós precisamos encontrar um mecanismo que dê uma tranquilidade para a empresa, principalmente na competitividade dela para aquele fertilizante que saia do Rio Grande do Sul. Então o governador fez uma determinação que nós possamos ter uma atenção especial, um cuidado especial, para que se tenha essa regra clara, consequentemente mais investimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com três unidades em Rio Grande, no sul do estado, a empresa emprega 1.100 pessoas.